Fundição Progresso apresenta Enquanto com Rio Bloco mais festa bacaníssima Convidam Brasília Amarela Quinta, dia 2 de abril Um encontro pra lá de bacana de blocos e bandas na festa Que não vai deixar você parado Ingressos já venda, caranta logo seu Enquanto com Rio Bloco mais festa bacaníssima Convidam Brasília Amarela Nesta quinta, 2 de abril na Fundição Apoio Band Band